Boa tarde a todos, queria dar as boas-vindas a quem está nos assistindo e a todos os membros da mesa presenciais e virtuais, aqueles que estão conosco virtualmente. Essa mesa é denominada Teorias Estrangeiras no Brasil, Migração, Enculturação e Aculturação. Ela serve, de alguma forma, como uma pré-apresentação de um livro que está sendo desenvolvido por diversos pesquisadores da TEMA em ocasião do aniversário de 10 anos da associação, com intenção de publicação no ano seguinte. A professora Ilza é quem está coordenando o projeto, infelizmente ela não pode estar conosco hoje. Então, ela gravou um vídeo de apresentação que nós vamos assistir e, na sequência, cada um dos autores ou pares de autores vão fazer as apresentações sobre os seus capítulos. Boa tarde a todos, com cordiais saudações ao público desta tarde e agradecimento à diretoria da TEMA pelo convite para apresentarmos em primeira mão resultados praticamente finais da pesquisa sobre teorias estrangeiras no Brasil em seus processos de migração, enculturação e aculturação. Somos um grupo de estudos da TEMA que se dedica especificamente à construção da historiografia da teoria da música no Brasil. Coordenado por mim, somos 13 pesquisadores representando nove instituições de ensino brasileiras. Partindo de uma ampla consulta a periódicos acadêmicos, anais de eventos, projetos de pesquisa institucionalizados e repositórios institucionais de teses e dissertações, nós estamos construindo para cada teoria estrangeira que consideramos desenvolvida no Brasil em termos da aquisição de uma identidade cultural, sua história entre nós. E neste sentido, identificamos teorias tonais e postonais, teorias dedicadas à forma, à textura, à cognição e a significação da música, à performance e ao que aqui se desenvolveu com a denominação sonologia. Traçamos o caminho percorrido por esses conhecimentos no Brasil, considerando como e onde aqui aportaram e como evoluíram. Quem são seus protagonistas individuais, institucionais e grupos de pesquisa? A motivação deste trabalho derivou-se de um depoimento do compositor e pesquisador Jamari Oliveira, proferido em 1996, quando a Ampon se reuniu em função do tema Repensando a Pesquisa em Música no Brasil. Naquela ocasião, coube a Jamari apresentar a atualidade da pesquisa em teoria composicional no país. E suas considerações chamaram nossa atenção. Ele disse, O estudo de técnicas e processos composicionais utilizados e característicos da música de compositores brasileiros é ainda tarefa a ser realizada. Não temos dúvidas sobre o avanço acadêmico da área de música nestes últimos anos. Esperamos que, em tempo não distante, possamos, finalmente, utilizar os resultados destes trabalhos em nossas instituições de ensino. Bom, nesses dois parágrafos, Jamari se refere ao passado e àquela atualidade da teoria da música no Brasil, concluindo com uma expectativa que implicitamente denuncia uma situação paradoxal. A falta de conexão entre a produção teórica institucionalizada e o ensino institucional da música. Mais de um quarto de século, distantes da realidade apresentada por Jamari Oliveira, propusemos-nos a repensar a pesquisa teórica em música e avaliar quanto já nos distanciamos daquela constatação, que o estudo de técnicas e processos composicionais da música brasileira é tarefa a ser realizada. E também é observar quanto já concretizamos daquela esperança que possamos utilizar os resultados destes trabalhos em nossas instituições. Foram objeto de nosso estudo, tanto a produção analítica quanto a produção composicional, no período aproximado de 40 anos, que corresponde à institucionalização e ao desenvolvimento da pós-graduação e da pesquisa em música no Brasil. De 1980 a 2023. Agora eu passo a palavra aos autores para que sumarizem os achados de suas pesquisas. E as apresentações aqui darão ênfase às transformações, revisões e adequações do conhecimento original às idiosincrasias estéticas da música brasileira. Então vamos a elas. Passo a palavra agora ao professor Norton Dudeck, que falará sobre a recepção das teorias Schoenbergianas no Brasil. Boa tarde a todos, todos que estão presentes e virtualmente também assistindo essa mesa. Olá pessoal, bom dia. Então vamos para mais um dia de treinamento. Espero que vocês tenham conseguido... Bom, então, continuando. O meu capítulo diz respeito às teorias Schoenbergianas no Brasil. E como elas foram recebidas pela gente, que tipo de desenvolvimento elas sofreram aqui. Eu parto inicialmente de um pequeno levantamento que pode ser visto nesse próximo slide, que diz respeito a uma subdivisão de como eu entendo que as ideias teóricas do Schoenberg foram adaptadas aqui para a gente. Então, desde a ideia de como a gente tem um pouco essa coisa da importação ou adoção de métodos teóricos estrangeiros, na época ainda do começo da República, até mesmo no finalzinho do século XIX, e até como a gente consegue ver ali o ponto 6, como essa teoria de Schoenberg foi desenvolvida por alguns autores aqui no Brasil. Então eu vou passar rapidamente, por conta do tempo, em cada um desses itens aí e comentar brevemente sobre cada um deles. Então, o primeiro que eu chamo de prática de importar métodos, eu parto da época da criação da Escola de Música da UFRJ, do Instituto Nacional de Música, e da época de Leopoldo Miguez, e dos métodos que a gente acabou identificando que constavam lá do catálogo. Então tem algumas obras que são importantes mencionar, tipo a obra de Ludwig Bussler, que foi um teórico alemão, e que o método dele foi utilizado pelo próprio Schoenberg, durante um bom tempo. Também tem um dado curioso aí, e esse mesmo senhor, o Bussler, foi professor também do Alberto Nepomucelo, quando ele esteve lá estudando em Berlim. Um outro livro que me cabe mencionar é o Tratado do Marx, que é reconhecidamente como o Tratado que deu a base para o fundamento dessa composição musical do Schoenberg. E ali tem um item ali embaixo sobre o Nepomuceno, que também é interessante. O Nepomuceno esteve lá em Berlim, trabalhando, estudando, estreou várias obras, e também, além disso, ele teve a ideia de traduzir um Tratado de Contraponto do Bellerma, que é um tratado assim, e talvez seja a única tradução desse tratado para uma outra língua. E esse tratado é o tratado que fundamentou Schoenberg nos seus exercícios preliminares de contraponto. Curiosamente, também, alguns anos depois, em 1916, o Nepomuceno começou a traduzir o Tratado do Schoenberg. Curiosamente. Infelizmente, ele não levou adiante o projeto. Mas são coincidências dessa época que dizem já que a gente já tem um pontapé inicial na coisa do Schoenberg e sua ligação aqui com o Brasil. Segundo item, eu acabei tentando identificar livros de análise musical que foram publicados entre as décadas de 60 e 80. Eu sei que tem um gap muito grande aí entre o finalzinho, 1916 até 1960. Mas, nessa época, eu não consegui identificar nada assim de muito relevante e retomei com essas obras aí que estão listadas ali. São obras que tratam de fraseologia musical e vão muito pela vertente da francesa. Mas, no entanto, tem o quarto livro da Esther Esclia, que ela menciona claramente algumas ideias schoenbergianas em termos de fraseologia musical. No entanto, parece que tem algum mal-entendido, tipo que é uma sentença, exatamente, ela acaba classificando como período. Então, tem algumas discrepâncias assim. E, recentemente, eu acabei descobrindo um livro da Sofia Mello de Oliveira, que é de 1947 e foi publicado em São Paulo também. E trata também de fraseologia musical, exatamente nos mesmos termos ou na mesma tendência francesa de entendimento. O terceiro item trata das traduções dos livros de schoenbergianas que foram feitas aqui no Brasil e, relativamente, são recentes. Então, a gente tem as traduções do professor Eduardo Sankman, da USP, que traduziu três livros, os fundamentos da composição, funções estruturais e os exercícios preliminares de contraponto. São todas traduções muito bem elaboradas, muito interessantes. E a tradução famosa, a tradução do Tratado de Harmonia do Schoenberg, feita pelo Marden Maluch e publicada pela editora da UNESP. Dentro dessa sessão, eu trato também de discutir alguns termos que são traduzidos de alguma maneira. e eu tento discutir ou, quem sabe, ver um pouquinho mais a fundo qual é a concepção daqueles termos. Então, tem alguns termos tipo progressões harmônicas e sucessões harmônicas. O que realmente é? O entendimento, de fato, de Schoenberg são duas coisas diferentes. Assim, da mesma maneira, eu também discuto brevemente o que é uma Grunde Gestalt ou a concepção original de Grunde Gestalt e Developing Variation também, que é traduzida aqui, já adotada praticamente por todos, como variação progressiva também. Então, nessa sessão do capítulo, eu trato desses assuntos. Seguindo, no quarto item, eu começo a mencionar alguns trabalhos que, acredito, tenham contribuído para o desenvolvimento dessa teoria ou dos conceitos teóricos de Schoenberg no Brasil. E alguns desses trabalhos, ali são mencionados apenas dois, mas, claro que há outros também, mas são trabalhos que tratam de fazer uma espécie de abordagem híbrida. Ou seja, você adotar determinados conceitos de Schoenberg, tipo Grunde Gestalt, por exemplo, mas associá-los a outras técnicas analíticas. Então, por exemplo, a Adriana Moreira, ela trabalha muito pegando esse lado da Grunde Gestalt, do contorno melódico, motivo, mas também faz uma leitura via Sautzer, que é uma vertente schenkeriana. E também, como se trata também nas obras, uma análise das obras do Almeida Prado, também a teoria dos conjuntos. Então, esses trabalhos que eu levantei, mencionei aqui, são todos pensados assim, e nesse tipo de abordagem híbrida, essa mistura de técnicas analíticas que acabam aparecendo. Uma outra vertente também é quando a gente começa a encontrar, muito interessante isso, análise de música brasileira, com as ideias do Schoenberg. E não são poucos trabalhos, são muitos trabalhos. Desde trabalhos já da década de 90, se eu não me engano, 1990, sou orientando, Maria Bernadette Castelã-Povas, realizou o mestrado sobre a sonata do Lourenço Fernandes, mas numa abordagem híbrida também, em termos, misturando Hett e Schoenberg. Então, muito interessante isso. E vários outros autores, eu, inclusive, tratamos de analisar a música brasileira nesse viés. Então, eu poderia mencionar o Rodolfo, o Trabalha Assim, o Almada, o Carlos Almada, a Bernadette, a Maria Bernadette, a Desiree Maír também tem ido por esse lado. Curiosamente, tem, por exemplo, um dos trabalhos do Carlos Almada é sobre a aplicação de Grundigsthal em música popular, que é muito interessante como ele acaba gerenciando o entendimento da Grundigsthal aí. E também tem até um caso bastante curioso do Fabiano Araújo, que é professor da Universidade do Espírito Santo, Federal do Espírito Santo, onde ele analisa algumas peças do Hermeto Pascoal através da monotonalidade do Schoenberg. Então, são desenvolvimentos que vão ocorrendo e vão ampliando um pouco o entendimento dessa teoria. O penúltimo item, seis, trata, assim, de desenvolvimentos, basicamente, dois, que eu consegui identificar, que são um pouco mais, como é que eu vou dizer, um pouco mais consistentes consistente e tem uma penetração internacional, assim, um pouco maior. O primeiro deles é um livro que eu publiquei que trata da teoria e dos escritos, sobre teoria e análise musical nas obras do Schoenberg. Então, é uma espécie de compilação, de sistematização, organização, diria, do que o Schoenberg escreveu a respeito de teoria e análise musical. Mas, talvez um trabalho muito mais significante seja o feito pelo Carlos Almada, que é um trabalho que ele começou a desenvolver na sua dissertação e tese sobre a primeira sinfonia de câmara de Schoenberg, e que resultou num livro que ele publicou esse ano, chamado Musical Variation Toward the Transformational Perspective, e no capítulo eu entrei em contato com o professor Almada, ele foi muito gentil, prontamente escreveu um texto descrevendo o cerne, a importância da sua teoria e que será naturalmente publicado dentro do capítulo. E é um grande desenvolvimento, uma grande contribuição para o desenvolvimento dessa vertente teórica e schoenbergiana que a gente tem. Ele se concentra basicamente na questão motívica, então, é glândula gestalto e variação progressiva. Bom, esses são os trabalhos principais que eu identifiquei, entre outros, que são mencionados no capítulo, não são somente esses, claro, mas eu acho que cabe também mencionar que há outros trabalhos ainda acadêmicos, dissertações, teses, etc., que tratam de vários outros aspectos de schoenberg, não apenas da sua teoria, ou que utilizam simplesmente um conceito específico para provar algum ponto naquela tese ou dissertação. Então, tem trabalhos, por exemplo, do Francisco Oliveira, que fez o doutorado na USP, e ele trata da emancipação da dissonância. O Igor Leomaia, que trabalhou sobre a melodia de timbres e a orquestração, respeito, por isso que eu lembrei um pouco do seu trabalho, que ele menciona bastante essa coisa da melodia de timbres, tão importante. O Ronaldo Penteado, que trata do processo formal na Sinfonia de Mala, Sinfonia Número 3, e até mesmo trabalho que sai um pouco do repertório normal que a gente tem, que é o trabalho da Flora Holderbaum, onde ela analisa um poema sonoro do Kurt Schwitters, mas que também utilizando um pouco as ideias de Glundigstalt, motivo, variação progressiva. Então, assim, pessoal, eu vejo que, para concluir, é uma teoria que tem já uma certa história aqui no Brasil, começando lá atrás como um seno, e que vem sofrendo modificações, adaptações, tanto para a análise da música brasileira, tem sido de grande de grande valia, acho que é isso, e tem sido desenvolvido, elaborado, pensado, e acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Norton, pela contribuição. Então, a gente vai dar sequência às exposições, passo a palavra agora para a professora Cristina Gerling e para o professor Guilherme Sauerbron para falarem sobre a teoria Schenkeriana no Brasil. Obrigado, Norton. Boa tarde a todos. Então, como o Gabriel disse, a gente está trabalhando com a teoria Schenkeriana, que tem uma história mais recente, bem mais recente do que a Schenbergiana no país, e eu vou falar um pouco, então, do caminho, do desenho metodológico que a gente adotou para o levantamento das obras, porque eu acho que a teoria Schenkeriana tem um ponto específico que, ao mesmo tempo, atrai, mas também é motivo de resistência, que é o domínio da representação gráfica, que muitas vezes as pessoas começam a trabalhar com a teoria exatamente por se sentirem atraídas por essa possibilidade de representar uma análise de uma maneira não discursiva, mas ao mesmo tempo também não assumem totalmente seu engajamento com a teoria porque ela demanda uma série de conhecimentos conceituais e de uma prática que vem se consolidando ao longo dos últimos tempos, assim, mais recentes. Então, falando desse desenho metodológico, para poder identificar dentro de uma fase ainda mais incipiente da teoria, a presença já das ideias do Schenker e de usos mais pontuais ou de uma certa discussão de fundo entre uma visão Schenkeriana e uma visão geralmente Schenbergiana, então, para poder contemplar um universo de obras representativo, o ponto de partida foi buscar a palavra Schenker e seus derivados Schenkeriano e Schenkeriana não só nos títulos e resumos dos textos, então, em anais de eventos, periódicos, e foi bem exaustiva essa busca, teses e dissertações, livros, então, ela não se restringia apenas ao título e ao resumo, mas a gente fez essa busca também dentro do corpo do texto, porque muitas vezes o Schenker não estava aparecendo como um destaque, mas em algum momento ou às vezes até como uma questão mais subjacente aparecia no texto e então esses termos ajudaram a encontrar às vezes uma menção, às vezes muitas vezes na forma da utilização da grafia Schenkeriana, da grafia analítica, e o resultado desse levantamento preliminar foi a identificação de 118 produções, 118 produções, que então, como eu disse, com diferentes tipos de aprofundamento, mas quase sempre de forma declarada, pois aparecia no texto essas palavras Schenker, Schenkeriana, Schenkeriana, então esses textos foram encontrados nos anais dos eventos científicos, principalmente da Ampon, nos periódicos, bancos de teses, dissertações e editoras acadêmicas e comerciais, usando como principais buscadores o Google e o Google Scholar e os próprios sites desses repositórios. então os resultados foram organizados na forma de uma tabela e essa tabela que ela foi uma forma também de tornar visível, antes de tirar conclusões, de visualizar a distribuição desses trabalhos no tempo e também organizá-los através de características do tratamento em que o assunto passava, se utilizava do Schenker ou discutia com ele. Então, a tabela, ela, se olhada num golpe de vista só, ela tem os títulos muito sintéticos, mas quando a gente passa o mouse, aparece a citação completa, então a ideia também é disponibilizá-la na edição, para que ela seja uma fonte de consulta. Essa tabela, então, ela apresenta uma divisão por fases no eixo horizontal, que fica embaixo ali, uma primeira fase, então, que seria de apresentação da teoria e de confronto dos seus princípios com aqueles que podemos caracterizar como sendo de vertente formalista, os quais o próprio Schenker ataca na hora de apresentar suas ideias, embora eles não sejam tão antagônicos assim, muito pelo contrário, mas era uma tendência, eu acho, mais do início do interesse até pelo Schenker que esse debate motivava, assim, a curiosidade sobre a teoria. Uma segunda tendência, uma segunda fase, seria essa fase de aplicação da teoria, principalmente a partir de 2002, 2001, 2002, até 2018, que aí a teoria realmente floresce. A gente tem uma quantidade de aplicações a repertórios distintos, preocupações pedagógicas, correlações com outras linhas de pesquisa, como cognição, ela aparece também em levantamentos musicológicos sobre análise, então o Schenker já começa a se tornar um assunto maior domínio, para um número maior de pesquisadores e estudantes. E a terceira fase, que é bem recente, que a gente localizou a partir de 2019, a gente está chamando de uma fase de revisão da teoria e de identificação do estado da arte da teoria, um estudo mais filológico dos textos originais, também motivado muito pela facilitação de acesso que nos últimos anos esses textos têm circulado em formato digital, então a obra inteira de Schenker praticamente traduzida para o inglês hoje em dia está bastante acessível, enfim, de forma nem sempre autorizada, mas está chegando até os pesquisadores para que eles possam fazer um mergulho mais completo na teoria. então uma característica desses últimos estudos é esse aspecto de revisão e de discussão conceitual de aspectos baseados nos textos originais. O eixo vertical então ele representa as linhas de estudo em que a teoria Schenkeriana aparece não apenas limitadas ao estudo da teoria Schenkeriana, mas em combinação com outros interesses. Então inicialmente a gente tinha pensado em três linhas, mas na verdade essas linhas se mostraram mais ricas, né, assim, com seria uma primeira linha que seria de uma aplicação ortodoxa da teoria, uma segunda de uma aplicação de uma ampliação da teoria com viés neo-schenkeriana, muito influenciada pela obra do Souser, e uma terceira que seria também a aplicação da teoria à música popular brasileira, mas a gente depois verificou que isso era insuficiente, então essas três linhas iniciais se subdividiram em oito que vertentes, é, vertentes, isso, então seria, elas estão representadas ali no eixo vertical da tabela, eu não vou me demorar aqui porque a Cristina vai apresentar então uma análise mais pontual agora dos resultados, né, do que essa tabela apresenta em termos de divisão do desenvolvimento do campo. Ok, muito obrigada, em prosseguimento, onde está uma coisa que muda? Bom, então, como vocês podem ver, nós distinguimos três fases, três linhas, três linhas, a primeira linha vai de 1985 até 2001, então, primeiro a apresentação normativa da teoria insolvergente ortodoxa, mas já entre 1990 e 2001 tem pelo menos dois textos que fazem uma aproximação com o repertório postonal. Depois, a segunda linha que vai de 2002 até 2018 e que tem como representante Felix Altzer e uma aplicação expansiva da teoria, ampliação do seu alcance através de adoção de repertórios não canônicos, música erudita brasileira, pluralidade de autores brasileiros e estrangeiros. Essa linha recebe o ímpeto imprescindível que o professor Sauerbrom mencionou, que é o acesso aos documentos de Schenker a partir de 2003 por iniciativa do Ian Band. Bem, e mais recentemente, nós também discernimos uma linha de confirmação e revisão da teoria, bem como identificação do estado da arte. Nessa revisão, nós queremos destacar o Glossário de Termos Schenkerianos de 2020 e o Dossier de Análise Schenkeriana de 2021 e estudos filológicos dos textos originais de Schenker. Bom, das três linhas surgem oito vertentes que estão explicitadas. São 27 trabalhos de aplicação ortodoxa ou normativa, principalmente voltados para performance, 25 trabalhos na revisão conceitual ou estado da arte, 23 trabalhos de perspectivas neoshenkerianas e música erudita brasileira, 15 trabalhos de pedagogia e performance, 14 de música popular, 5 narratividade semiótica e intertextualidade, 5 Schenberg e Schenker e 5 de cognição. Bom, então, naquela primeira frase, naquela primeira fase, esse é um quadro aliás, perdão, de toda a tabela que o professor Stauerbron desenvolveu, os textos mais numerosos são aplicação ortodoxa, perspectivas neoshenkerianas, revisão conceitual. aqui são só a primeira fase, 1985, 2001, e aqui, como vocês veem, existe um boom de textos entre 2002 e 2018, e, de certa maneira, o número de outros textos diminui, mais a parte de revisão conceitual cresce. Então, aqui nós temos as oito vertentes vistas nas três fases. Vou passar rapidinho, mas isso tudo será disponibilizado. aqui nós temos um gráfico consolidado com o número total de artigos, então, a linha normativa permanece a mais numerosa, mas podem ver que ali na linha laranja, a linha neoshenkeriana quase alcança, e isso é muito bom, porque traz pluralidade para o campo de trabalho, e na terceira, e a linha cinza da revisão conceitual quase alcança os trabalhos normativos, então, eu acho que isso dá uma demonstração da efervescência, por assim dizer. Bom, este quadro mostra de maneira bem condensada o que acontece na tabela, e vocês podem ver que entre 2002 e 2018 nós temos esse número muito grande, essa proliferação de linhas que vão do zero para 20 e tantos artigos em alguns casos, e vemos também a continuação da linha da revisão conceitual, que é a que continua crescendo, tá? E aqui nós temos o percentual, se inicialmente o maior número de artigos eram os artigos normativos da ortodoxia eixencariana, agora o maior número de artigos é o da revisão conceitual, e por aí a gente pode ver como que se distribui esses trabalhos. Bom, um fato que eu achei bastante importante, 18% de todos os autores tem mais do que três publicações e 82% tem menos de três, porém, esses três por cento dos autores com mais de três publicações são responsáveis por 56% de todas as publicações, tá? Outra questão que eu achei muito importante de mostrar são os autores, coautores e orientadores, tá? Vou dar um exemplo, por exemplo, Gerling não tem nenhum orientando no assunto, mas Sauerbrom tem, tá? Então, assim, eu acho que isso dá uma visão do DEC tem pelo menos dois orientandos e se tiver algum erro aqui, por favor, apontem, se ficou faltando ou, enfim, isso aqui pode ser sujeito a revisão e, bom, são muitos os autores brasileiros, que bom, que maravilha, são quatro teses, ah, cinco teses de doutorado, são quatro de mestrado, um livro didático cujo autor está presente, que é o professor Orlando Fraga, que a gente precisa saber se esse livro continua disponível para ser adquirido e aqui todos os autores e nossos agradecimentos. Ótimo, obrigado, então, professora Cristina e professor Guilherme, dando sequência às apresentações, eu sigo, então, agora para falar um pouco da recepção das teorias da forma no Brasil, eu vou fazer uma leitura, na verdade, para tentar me até os oito minutos, porque eu estou vendo que o tempo está estendido, a gente tem alguns vídeos que param nos oito minutos, isso vai ajudar a gente a se manter dentro do tempo planejado. bom, nessa fala de hoje, eu vou fazer um recorte, porque, claro, a presença de tratados sobre forma musical no Brasil e escritos sobre forma musical brasileiros, ela se estende, ao longo, pelo menos, do século XX, vai anterior a isso, claro, então, eu vou fazer um recorte, falar sobre a recepção da nova Formenlera, dessa nova tradição da forma que surge aí no fim do século XX. Ok. É, porque, ok, agora vem. Bom, no fim do século XX, um renovado interesse por estudos sobre a forma musical emergiu na América do Norte. Essa corrente teve início ainda nas décadas de 80 e 90, com a elaboração e eventual publicação da Teoria das Funções Formais de William Kaplan. Concomitantemente, outras duas propostas teóricas se desenvolviam para compor este novo quadro da Formenlera, que não só apresentava novas perspectivas teóricas e ferramentas analíticas, mas envolvia também a migração definitiva do Centro de Produção de Conhecimento sobre Forma Musical da Europa para a América do Norte. De um lado, James Repokosky e Warren Darcy se dedicavam, ao longo dos anos 90, ao estudo da forma sonata no alto classicismo vienense, estudo que culminou em 2006 na publicação de Elements of Sonata Theory. De outro lado, Janet Maffer retornava ao repertório europeu, após o estudo sobre Algenberg, o repertório europeu do início do século XIX, com a intenção de examinar o dinamismo formal que caracteriza esse repertório. Cada uma das três propostas teóricas que fundam a nova Formenlera se constroem sobre um princípio fundamental que dá sustento ao seu arcabouço teórico e que se tornam especialmente atraentes a pesquisadores brasileiros. Caprin elabora sua teoria a partir do princípio de função formal, Repokosky-Darcy da ideia de forma dialógica e Janet Maffer da noção de forma processual. No Brasil, as teorias que compõem a nova Formenlera passam a ser incorporadas ao ensino de formas musicais em universidades brasileiras ao longo da primeira década do século XXI. inicialmente pelo professor Norton do DEC aqui na UFPR ainda em 2002 e por Rodolfo Coelho de Souza na USP a partir de 2007. A passagem de um momento inicial de divulgação e absorção da teoria no ambiente acadêmico brasileiro para sua aplicação analítica com vistas ao avanço do conhecimento na área tem início no período entre 2010 e 2013 com o surgimento de quatro trabalhos que por um lado abordam apenas tangencialmente as teorias e por outro se dedicam à exposição das ferramentas. É apenas em 2014 que se coloca em marcha a etapa de apropriação e posterior expansão da nova Formenlera no Brasil com a defesa da dissertação de mestrado de Ronaldo Alves Penteado na USP e a publicação de cinco artigos que adotam as teorias em questão como principal referencial teórico. Após 2014 vê-se uma produção média de dois ou três trabalhos por ano com exceção dos anos de 2020 e 2021 um fator que contribuiu para o aumento da produção em 2021 foi a publicação do dossiê temático sobre a forma sonata pela revista Música Teórica além dos trabalhos listados aqui o dossiê incluiu ainda três artigos de autores estrangeiros que também fazem uso das teorias da nova Formenlera um deles o professor Gabriel Venegas e outro nosso orientador Boyd Pomeroy que inclusive mescla a teoria chenqueriana com essas novas teorias da Forma no total pude localizar no total pude localizar 36 produções de pesquisadores brasileiros ou atuantes no Brasil que fazem uso de conceitos dessa corrente teórica em sua maioria de autores afiliados a universidades do sul e sudeste do Brasil essas produções se distribuem em 10 teses e dissertações dois livros dois capítulos de livros 16 artigos em periódicos indexados e 6 artigos em anais de maneira geral pesquisadores brasileiros têm aplicado as teorias da nova Formenlera repertórios brasileiros e estrangeiros com o objetivo de identificar particularidades no tratamento de questões formais na obra de um compositor específico em quase todos os casos o repertório tomado como objeto de estudo é posterior àquele para o qual as teorias foram inicialmente concebidas e assim acabam direcionando o foco dos estudos ao exame das divergências entre as convenções do autoclassicismo e os procedimentos adotados no repertório escolhido no caso de trabalhos dedicados ao estudo de obras de compositores brasileiros é comum que seja observado também o alinhamento de sua prática formal a práticas mantidas por compositores europeus da segunda metade do século XIX e início do século XX as idiosincrasias do repertório estudado conduzem com alguma frequência a proposta de novas categorias e conceitos que possibilitam a acomodação teórico-analítica de procedimentos específicos vamos ver alguns exemplos agora em minhas pesquisas eu apliquei as teorias da nova formulária música instrumental de Schubert com o objetivo de examinar o tratamento particular dado pelo compositor a cisura média eu propus uma revisão do grau de expectativa com que devemos interpretar as diversas opções cadenciais disponíveis para a articulação da cisura média em sua obra e adicionalmente três categorias para a compreensão deste ponto de articulação formal em casos de sobredeterminação tonal ao longo da primeira parte da exposição professor Norton do deck e Desirré Maire aplicam as novas teorias da forma a obras de Leopoldo Miguez com o objetivo de revelar o tratamento particular que o compositor confere a forma sonata professor do deck examina três poemas sinfônicos demonstrando as deformações resultantes da adaptação da estrutura da forma sonata ao conteúdo programático dos poemas sinfônicos dos poemas maire maire por sua vez concentra suas análises em duas obras instrumentais o alegro apasionato e o primeiro movimento da sonata para o violino óbvio 14 chegando a conclusões semelhantes as apresentadas por do deck adicionalmente maire nota que algumas obras de Miguez apresentam uma zona temática primária bipartite que a autora classifica como prototema professor Paulo de Tarso Salles investiga o tratamento que Vila-lobos dá a forma sonata em seus quartetos de cordas além das três teorias que compõem a nova formulária já apresentadas Salles lança a mão do conceito de forma sonata bidimensional para interpretar a relação entre a sonata como forma e como ciclo reconhecendo a presença marcada do estilo de Haydn a partir do sexto quarteto Salles examina aspectos formais pelas lentes da sonata demonstrando como o estilo de Vila-lobos dialoga com o classicismo vienense e o neoclassicismo modernista Salles identifica quatro tipos de exposição utilizados por Vila-lobos ao longo da série na sequência destaca a relevância da cisura média para articulação entre grupos temáticos nas exposições em duas partes e demonstra como Vila-lobos reinterpreta a dicotomia tensão relaxamento que caracteriza as articulações cadenciais a partir da oposição binária assimetria simetria já com respeito ao típico contraste tonal entre zonas temáticas Vila-lobos opõe sistematicamente as coleções pentatônica e diatônica as coleções octatônica e cromática reconcebendo a relação entre as tonalidades primária e secundária a partir do grau de cromatismo apresentado pelas coleções a aplicação de conceitos e ferramentas da nova formulária não se limita à música de tradição clássica alguns autores têm aplicado os conceitos e ferramentas desta corrente à música popular brasileira principalmente ao choro em 2019 Gabriel Ferrão Moreira e eu examinamos as estruturas temáticas do choro de Pixinguinha a partir da teoria das funções formais apontando a relevância dos conceitos de tema híbrido e tema composto para a compreensão de estruturas normativas do choro apoiando-nos nas bases da própria teoria capliniana elaboramos o conceito de híbrido composto para acomodar estruturas temáticas que mescam traços do período e da sentença compostos nesse repertório concluindo a recepção da nova formulária no Brasil resultou principalmente em estudos de viés analítico que podem ser organizados em três frentes aqueles que visam a interpretação da estrutura formal de uma obra ou conjunto de obras aqueles que visam a identificação de traços característicos do tratamento que um compositor confere a uma estrutura formal como um todo ou um procedimento formal específico e aqueles que a partir da análise de um repertório específico propõem conceitos e categorias para acomodar práticas específicas sobre esses novos conceitos e categorias apesar de em geral estarem associados a contextos particulares a maior parte guarda um potencial de aplicação que transcende sua razão de ser original por exemplo Gabriel Moreira e eu propusemos o conceito de híbrido composto para análise do choro porém em publicação posterior o aplicamos a gêneros tradicionais da música latino-americana com algum sucesso eu diria esse potencial amplificado de aplicação de conceitos pode ser observado também na associação da dicotomia tensão relaxamento a relação assimetria simetria proposta por Salles assim apesar do pouco tempo desde a assimilação e apropriação da nova formulária no Brasil é possível observar contribuições significativas ao avanço deste corpo teórico que permitiram até o momento a ampliação do âmbito de aplicação dessas teorias e o refinamento e a adequação de suas lentes e ferramentas a idiosincrasias de alguns repertórios brasileiros e estrangeiros e é isso obrigado é seguimos então agora a próxima apresentação que vai ser feita por meio de um vídeo enviado pela professora Ilza Nogueira e a professora Maria Lúcia Pascoal no qual elas tratam da recepção da teoria dos conjuntos no Brasil a teoria dos conjuntos de classes de notas o canto do cisne do positivismo teórico musicológico tornou-se conhecida no Brasil tardiamente introduzida a partir do final dos anos 80 e ainda adentrando os anos 2000 em aproximadas três décadas de vivências intelectuais com a teoria podemos identificar fases e vertentes distintas da sua história no Brasil em que se pode reconhecer respectivamente e grosso modo comportamentos de dogmatismo pragmatismo e criticismo essas fases e vertentes se identificam como introdução e assimilação ortodoxia em aplicações analíticas e composicionais adaptação cultural miscigenações analíticas e idiosincrasias composicionais e revisões críticas não se pode negar que as primeiras experiências didáticas com a teoria realizadas por mim nos anos 1990 em diferentes instituições de ensino musical brasileiras com viés analítico e geralmente para estudantes instrumentistas a maioria do público dissente das pós-graduações em música da época pouco interesse suscitou o estranhamento cultural entre o background acadêmico da época no Brasil e aquele pensamento teórico importado das ciências exatas difundido em idioma inglês e requerendo um raciocínio matemático mesmo que básico não teve uma receptividade entusiasta poucos anos depois a atuação de Jean Maria Oliveira com seus alunos de composição na Universidade Federal da Bahia reduzindo significativamente o trabalho básico de contabilidade com seu aplicativo processador de classes de notas conhecido pela sigla PCN seguramente teve mais adeptos no entanto no prefácio da sua tese doutoral do ano 2003 Ricardo Bordini ainda observou a necessidade da expansão da teoria no sistema da pós-graduação em música brasileiro e esta observação foi o estímulo para sua tese intitulada a teoria postunal e o processador de classes de notas aplicados à composição musical um tutorial dez anos mais tarde a publicação da sua tradução do livro de Strauss introdução à teoria postunal a terceira edição surge na esteira de uma progressiva resposta positiva à sua reivindicação essa tradução e a própria terceira edição norte-americana do livro de Strauss passam a ser constantemente citadas em bibliografias de trabalhos acadêmicos assim como uma maior quantidade de trabalhos analíticos com base teórica em Strauss são apresentados em congressos no país desde os primeiros anos 2000 miscigenações teóricas incluindo a teoria dos conjuntos e outras teorias de orientação tonal notadamente a de Félix Salsa foram experimentadas pela professora Maria Lúcia Pascoal e seus orientandos na Universidade Estadual de Campinas a Unicamp em análises do repertório brasileiro misto de características tonais e pós-tonais pode-se reconhecer essa tendência ao hibridismo teórico como idiosincrásica da aculturação da teoria no Brasil isto é da adaptação da cultura imigrante à nossa cultura heterogênea refletindo a mescla cultural que define a nossa música o modo brasileiro de ser no mundo e de expressá-lo principalmente em arte a partir da segunda década deste século trabalhos analíticos teoricamente mistos associam a teoria dos conjuntos a vertentes neo-hrimanianas com base em David Lewin Richard Cohen Dmitry Timoxo e Brian Heyer também experimentou a interdisciplinaridade com teorias da matemática sobressaindo teorizações de Steinbach e Dothed nessas miscigenações nota-se o caráter criativo em que novos achados teóricos ampliam os horizontes das teorias de origem data também da segunda década deste século o uso criativo da teoria na composição destacando-se principalmente trabalhos em que características estruturais de conjuntos de classes de notas são aplicadas na modelagem de outros parâmetros da composição ritmo textura etc há também trabalhos em que conjuntos de classes de notas são definidos com base em estruturas rítmicas culturalmente tradicionais assim miscigenam-se culturas dispares por meio de teorias igualmente dispares o sistema de padrões rítmicos assimétricos e rotativos da tradição afro-brasileira os timelines estruturas culturalmente significantes determinam conjuntos de classes de notas que são estruturas a priori culturalmente insignificantes isto sugere o cruzamento de dois tipos de análise cultural e estrutural finalmente destacamos o valor crítico de alguns trabalhos teórico-analíticos contemporâneos em que a preocupação com a definição da sintaxe musical é o foco de atenção analítica os encadeamentos de conjuntos relacionados por princípios de variância e invariância simetria e assimetria obviamente traz trabalhos também estimulam ideias composicionais nossa pesquisa pode demonstrar como a importação de uma ideologia teórica exótica a partir da criatividade e da imperativa pregnância da cultura brasileira vem resultando numa produção típica da inteligência acadêmica brasileira esta apesar de permeável a outras inteligências exógenas sendo também adogmática e impulsivamente criativa voltada ao novo e ao experimento integra relativiza e modela a ideia importada renovando-a expandindo-a e principalmente adequando-a a genuínos valores da cultura brasileira na bibliografia e na fideografia levantadas no período de 1988 a 2021 constam 43 autores dos quais 15 merecem destaque pela produção e atuação profissional com a teoria dentre os trabalhos acadêmicos registrados pela pesquisa encontram-se 52 artigos 12 teses de doutorado 11 dissertações de mestrado 11 capítulos ou livros 3 aplicativos 1 tradução de livro e 12 trabalhos composicionais finalmente apresentamos uma relação das teorias estrangeiras que subsidiam trabalhos analíticos e composicionais brasileiros e seus respectivos autores junto a Maria Lúcia Pascoal eu quero agradecer a atenção de todos vocês colocando-nos à disposição para ouvir as dúvidas e sugestões que possam ocorrer ao final da sessão muito obrigada passaremos então para a apresentação agora da recepção no Brasil da teoria dos contornos através do vídeo enviado pelo professor Marco Sampaio Olá eu sou Marco Sampaio e falarei aqui sobre a teoria dos contornos no Brasil comparada a outras teorias musicais a produção da teoria dos contornos no Brasil é bem pequena identifiquei 36 textos publicados no Brasil que aplicam discutem ou mencionam os seus conceitos e operações mas o que é contorno? a noção de contorno melódico é bem intuitiva e diz respeito aos movimentos ascendentes e descendentes entre as notas de uma melodia por exemplo tomemos o fragmento inicial da canção popular o cravo brigou com a rosa comparando as notas adjacentes notamos um movimento descendente um ascendente e vários descendentes o contorno melódico é um tipo específico de contorno musical tecnicamente o contorno é um conjunto de pontos de uma dimensão sequencial ordenados em outra dimensão sequencial este conceito é amplo o suficiente para englobar abstrações como contornos do número de notas de acordes no tempo ou mesmo das alturas das notas em função das suas durações observem nas figuras três situações de contorno descendente ascendente descendente em dimensões musicais diferentes o estudo dos contornos tem o suporte da teoria dos contornos musicais a teoria dos contornos fornece conceitos e ferramentas que viabilizam maior compreensão sobre o comportamento dos contornos musicais essa teoria tem bases matemáticas e cognitivas e foi formalizada nos anos 80 por Michael Friedman Robert Morris e Elizabeth Marvin esses conceitos e ferramentas viabilizam a abstração representação descrição classificação e comparação de contornos a produção relacionada a teoria dos contornos no Brasil ocorreu principalmente em três centros Bahia Rio de Janeiro e Paraíba na Bahia com a pesquisa que eu mesmo venho desenvolvendo no Rio de Janeiro principalmente com Daniel Moreira e o grupo de pesquisa Musmat e na Paraíba com José Orlando Alves e Flávio Lima Em termos temporais os 36 textos identificados foram publicados entre 2005 e 2023 em uma média de dois textos por ano com o ápice da produção entre 2016 e 2017 quando Daniel Moreira e Flávio Lima estavam em mestrado e doutorado estudando aspectos da teoria A maioria dos textos sobre a teoria contém aplicações de conceitos e ferramentas como suporte para a composição ou análise musical Em termos de aplicação na análise esses textos abordam o contorno das obras de diversos compositores em níveis diferentes de aprofundamento por exemplo Villa-Lobos Garrapeche Debussy Bartók Em termos de aplicação na composição observamos os recursos da teoria ajudando a mapear diversos aspectos musicais por exemplo alturas textura métrica parte dessa produção apresenta aprimoramentos da teoria mediante desenvolvimento de conceitos e de ferramentas No Brasil encontremos contribuições ao estado da arte da teoria dos contornos em três aspectos similaridade de contornos revisão de algoritmos e adaptação para a abstração da complexidade textural Sobre a similaridade A literatura estrangeira dispõe de algoritmos para o seu cálculo a partir de contornos de tamanhos diferentes No entanto a comparação de fragmentos pequenos com até 5 pontos com fragmentos maiores com mais de 20 pontos não é possível Por um lado o algoritmo de contornos embutidos de Marvin e La Pralle funciona apenas com contornos pequenos Por outro o algoritmo de correlação de espectro de oscilação de Max Muckler não processa contornos com menos que 6 elementos No caso dos contornos embutidos a complexidade computacional tornou o algoritmo inviável e no caso do espectro de oscilação contornos pequenos não geram valores suficientes para o cálculo da correlação estatística Após uma pesquisa sobre o problema propus o algoritmo de padrão global para calcular a similaridade entre contornos de tamanhos diversos Sobre os algoritmos revisei dois deles e propus ajustes O cálculo de forma prima da classe de equivalência proposto por Marvin e La Pralle falha em alguns pontos e o refinamento de redução de contornos de Rob Schultz tem algumas etapas ambíguas No processo do estudo desses aspectos desenvolvi softwares de processamento de contornos que contribuem com a utilização das operações da teoria Outra contribuição brasileira é a adaptação conceitual realizada por Daniel Moreira para abstrair a complexidade da textura Moreira propôs o conceito de complexidade de textura a partir do particionamento rítmico da textura desenvolvido por Pauschir Gentil Nunes Moreira propôs a abstração de duas dimensões em um único contorno linear Esta é uma contribuição importante pois a textura é um aspecto multidimensional não se trata de um parâmetro linear como a altura das notas Nesse exemplo Moreira abstraiu o contorno da complexidade textural de um fragmento do quarteto Opus 95 de Beethoven em níveis e subníveis como vemos no gráfico Observem que o ponto de menor valor do contorno coincide com um esvaziamento da textura na música Uma particularidade da produção brasileira é a ênfase na descrição de processos de composição de obras próprias de autores Este fenômeno não é restrito à teoria dos contornos trata-se de um traço da produção científica brasileira da área da composição como apontou Lia Tomás em estudos de textos publicados entre 1988 e 2013 Desde os anos 80 não há unificação na terminologia da teoria Em 1987 Michael Friedman demonstrou nomes diferentes para conceitos semelhantes que Morris Marvin Lapard e ele próprio desenvolveram Nesse sentido Larry Polansky argumenta que os contornos foram estudados por pesquisadores de muitas áreas diferentes no contexto de suas pesquisas desinteresse Um outro aspecto interessante é o volume de dados de contorno ser tão pequeno considerando a flexibilidade dos conceitos e operações da teoria e os softwares disponíveis pergunta-se o que causa esse desinteresse divulgação problemas com a teoria uma falta de interesse mesmo o que pode acontecer No capítulo que estou escrevendo sobre essa teoria além das informações que apresentei aqui incluo uma proposta não exaustiva de um glossário com conceitos e operações da teoria de contornos e um breve resumo Obrigado Dando sequência agora às apresentações Eu sou o Marcos Sampaio que falaram na definição da definição Passo a palavra agora ao professor Pauchy Gentil Nunes que vai falar sobre a recepção das teorias da textura no Brasil Obrigado Professor Pauchy Olá Gabriel Enviei um vídeo Ah, você enviou o vídeo Sim Eu vou colocar o vídeo Eu acho que o que a gente pode fazer então é passar a palavra perdão Pauchy A gente pode passar a palavra então ao professor Didier Guig e ao professor Charles de Paiva para falarem sobre as teorias da sonologia enquanto isso a gente prepara o seu vídeo E aí Ah, você A gente pode passar a palavra Em para falarem A gente pode passar E a O movimento que resultou no Brasil, no surgimento de um campo de estudo chamado sonologia, provém da necessidade de artistas ou pesquisadores envolvidos com as problemáticas inerentes ao trabalho com o som, sua natureza, sua funcionalidade, sua manipulação, notadamente compositores de música eletroacústica ou computacional, de se forjar um espaço autônomo de reflexão crítica. Várias discussões entre um pequeno grupo de artistas e pesquisadores, entre eles Fernando Iazeta, Silvio Ferraz, Maurício Loureiro, Rodolfo Caeza, Didier Guig, Jonatas Manzoli, Sergio Freire, José Augusto Manis e outros, preocupados com esta questão, resultaram na adoção do termo de sonologia como o mais agregador. Historicamente, o termo sonologia tem origem na Holanda, em uma genealogia que remonta ao pioneiro da computação musical na Europa, Gottfried Michael Koenig. Pois, reconhecendo o papel dos computadores na criação musical, Koenig redirecionou seu laboratório, o STEM, resultando em sua renomeação como Instituto de Sonologia, em 1967. Em 1971, essa instituição já havia se tornado um farol global por seu trabalho pioneiro em música eletrônica. Resulta que, na origem, sonologia, para os holandeses, correspondia mais ou menos ao que Pierre Schaeffer na França chamava de música experimental, ou música concreta, e os alemães elektronisches Musik, e o Instituto, um laboratório de criação musical por computador. No entanto, no contexto brasileiro, mais do que em Raya, a sonologia também se comunica com aqueles que se ocupam de estudos sonores. A sonologia brasileira se define, no seu nascedor, como um conjunto de estudos relacionados à fenomenologia do som na sua interação com a música e o fazer musical. Esses campos incluem tanto abordagens de cunho musicológico quanto composicionais, ou ligadas à performance, inclusive com interações com outras artes performáticas. Mas, especificamente, encontramos pesquisas sobre a análise da música a partir do conceito de som, estudos em acústica e psicoacústica, luteria, orgânica, eletrônica ou computacional, tecnologia de processamento de sinal sonoro, desenvolvimento ou análise de ferramentas computacionais para processamento do som, para fins composicionais, musicológicos, de performance ou de educação. Com o passar do tempo, também passou a dialogar com a nova musicologia, os estudos culturais, os estudos de gênero, estudos sobre a arte sonora, paisagem sonora, gravação de campo, as práticas de performance e contexto de improvisação, e experimentações interativas com outras expressões artísticas, notadamente audiovisual, onde discutem-se as relações som com imagem, bem como expressões envolvendo corporalidade. Nisso, o olhar, na origem essencialmente imanente a seu objeto, afastou-se progressivamente para observar a música de fora para dentro, com a finalidade de captar sua interação com o meio, passando desta forma a dialogar também com disciplinas como a sociologia ou a antropologia. Portanto, o nosso capítulo sobre sonologia pretende trazer um panorama do desenvolvimento deste campo de estudos no país. Para tanto, consideramos como ponto de partida formal o seminário inaugural da ECA USP em 2008, terceiro seminário Música, Ciência e Tecnologia, que teve como tema central a sonologia, trazendo uma amostra da multiplicidade desta área desde a sua origem. Em seguida, a partir de fontes e depoimentos de alguns dos principais atores deste movimento que colhemos, tentamos documentar a diversidade e evolução do conceito durante as décadas que seguiam. Entre as instituições, pesquisadores de trabalhos consultados, destacamos, para começar, os três grupos pioneiros. Em São Paulo, o NUSSOM, Núcleo de Pesquisa em Sonologia, coordenado por Fernando Iazeta. Em Belo Horizonte, o CGM, liderado por Maurício Loureiro. E em João Pessoa, o MUSE3, Musicologia, Sonologia e Computação, coordenado por Didier Guig. São grupos que se constituíram praticamente ao mesmo tempo, por volta de 2007. No contexto de um campo bem expandido, a sonologia tornou-se um termo inclusivo que abrange uma gama diversificada de práticas e metodologia. Sua flexibilidade permite acomodar novas abordagens e ideias que estão surgindo continuamente. Esta inclusão, por sua vez, permite um diálogo mais dinâmico entre os músicos, pesquisadores e acadêmicos. Neste processo, os estudos têm dado atenção, por exemplo, às práticas e estéticas musicais fora do domínio original privilegiado de pesquisa, que eram as músicas do universo erudito ocidental contemporâneo, como músicas anteriores ao século XX, músicas não ocidentais, músicas populares e demais práticas periféricas. Aos problemas surgidos pelo uso das mídias imateriais, como meio de geração, distribuição e recepção de produtos sonoros ou musicais. A identificação, seja de persistências, seja de evitação, de práticas ou estéticas de características eurocêntricas, coloniais ou pós-coloniais, em certos gêneros ou praxis musicais. Sempre questionando os limites da aplicação de modelos institucionalmente adotados pelas humanidades e pelas ciências sociais, e propondo vias alternativas de relacionamento entre arte e pesquisa acadêmica, sua interlocução com praticamente todas as demais subáreas, bem como a existência de pesquisas afins, que adotem ou não a terminologia, em vários projetos, grupos ou instituições espalhadas pelo país, pode ser considerada como um indício do seu sucesso como campo autônomo na paisagem da pesquisa em música no Brasil. Muito obrigado pela atenção. Professor Didier e professor Charles, agora sim, perdão, Pauxi, pelo mal entendido aqui, confusão, mas agora sim passamos à apresentação, então, do professor Pauxi Gentil Nunes, que vai tratar da recepção no Brasil das teorias da textura. Pode falar, Pauxi. Apresento agora, boa tarde a todos, apresento agora o conteúdo do capítulo Teorias da Textura Musical no Brasil. O trabalho inicia pela caracterização de dois campos principais, denominados de textura-trama e textura-sonoridade, seguindo conceitos desenvolvidos pelo musicólogo argentino Pablo Fesel. Ambos os troncos de estudo da textura tiveram impacto sobre os trabalhos posteriores e manifestam-se em publicações brasileiras a partir da década de 1990, principalmente no campo da composição musical. A textura-trama se apresenta no país com um enfoque muito concentrado no desenvolvimento e expansão do trabalho seminal de Wallace Berry. Seu desenvolvimento teórico se dá principalmente em grupos de pesquisa da UFPB e da UFRJ, que são os MUS3, MUSMAT e Partimos. Com relação à textura-sonoridade, o grupo que tem um enfoque teórico mais consistente é a UNIX, da UNICAMP. No resto do país, o conceito de textura-sonoridade é desenvolvido em iniciativas mais esparsas, ligadas à composição musical e à sonologia, com caráter mais individualizado, e ligado ao processo criativo de obras específicas. Dessa década, destaca-se o primeiro artigo brasileiro específico sobre textura, de autoria de Silvio Ferraz, em 1990, no caderno de estudos organizado por Carlos Carter, além das duas primeiras dissertações sobre o assunto de Marcos Vieira Lucas e Elaine Tomasi, ambos desenvolvidos no programa de pós-graduação da UFRJ. A partir de 1999, o número de trabalhos sobre textura multiplica-se, sendo possível apontar três núcleos principais onde os trabalhos se concentram, que coincidem com os grupos de pesquisa dedicados. Na própria UFRJ, com a influência marcada da compositora e orientadora Marisa Rezende, e mais tarde com o trabalho dos grupos MUSMAT e Partimos. Na UFPB, com trabalhos do Grupo MUS3, organizados principalmente por Didier Geek e José Alnando Alves. Na Unicamp, com trabalhos orientados ou produzidos por Jonathan Manzoli dentro do NICS, Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora. Além desses núcleos, alguns centros também se apresentam com trabalhos isolados. Na Unirio, USP, UNESP, UDESC e UFBA. No desenvolvimento sobre a textura trama no país, há uma evidente influência do trabalho seminal de Wallace Berry em seu capítulo sobre a textura musical. Alguns artigos e trabalhos finais são produzidos em torno do núcleo do Grupo MUS3, tematizando o aspecto do planejamento textural, desenvolvido principalmente por José Alnando Alves. E outros, a partir dos grupos MUSMAT, partimos em um campo chamado de análise particional da textura musical, ou ainda, como alguns autores se referem atualmente, teoria musical das partições. Expansões foram desenvolvidas em relação à teoria musical das partições, gerando aplicações novas a partir de 2015. A textura melódica, a textura de eventos e unidades sistêmicas, relacionadas ao conceito de unidade sonora composta e estética da sonoridade de DJ Gui. A textura instrumental e da orquestração, e a textura performativa, com trabalhos direcionados ao violão, ao piano e à flauta. Em 2018, Cristian Perrota fez um trabalho de revisão global das publicações sobre textura musical, visando produzir uma definição unificada para o termo, orientado pelo professor Pablo Soutuio Blanco, na UFBA. Um dos resultados do interesse sobre a textura musical no país foi uma série de obras musicais brasileiras que são declaradamente compostas a partir de técnicas da análise textural, planejamento textural e da análise particional. Alguns códigos computacionais também são elaborados a partir desse mesmo corpus teórico. Com relação ao tratamento da textura e sonoridade na criação musical brasileira, o grupo de pesquisa Nix da Unicamp, liderado por Jonathan Manzoni, desenvolve uma linha onde o conteúdo espectral é analisado a partir de descritores de áudio, correspondentes aos componentes das unidades sonoras compostas de Gui, no âmbito do áudio, ou seja, vetores que representam características do sinal musical, com foco na orquestração, timbre e percepção. A aplicação do processo criativo transparece em vários trabalhos, Simurra e Manzoni de 2016, por exemplo, e no momento há uma colaboração em andamento do Nix, como os três, dentro da análise da orquestração. Em relação às teorias pedagógicas do contraponto e arranjo no país, alguns livros didáticos abordam o contraponto em música de concerto e música brasileira, jazz e na música popular. Incluem-se aqui métodos de arranjo e a importação das técnicas mecânicas em bloco das escalas estadunidenses. Temos aqui as diferenças e as diferenças estrangeiras. Obrigado pela atenção. Obrigado, professor Pauchy, pela apresentação. Agora vou passar a palavra ao professor Marcos Nogueira, que vai fazer a sua apresentação também por meio de vídeo, sobre a recepção no Brasil de teorias da cognição musical. Obrigado. Até o final do século XIX, a ciência se voltava quase exclusivamente para os meios e as teorias que construíam o mundo tecnológico e submetia a energia natural às necessidades práticas do ser humano. Esse eixo matéria-energia mantinha a música fora do domínio científico. Mas as décadas iniciais do século XX assistiram à emergência da produção de conhecimentos em torno das relações humanas como um fim em si mesmo. Naquele contexto, uma ciência da escuta fundada em pesquisa empírica dos processos imaginativos musicais surgia em paralelo à passagem da psicologia e à condição de disciplina científica. O capítulo, que intitula O Caminho para a Teoria em Cognição Musical no Brasil, reconhece aquele empreendimento acadêmico que colocava a mente e a experiência no contexto científico como pedra fundamental da produção de conhecimentos que levará à cognição musical. Para isto, é plausível reconhecer a relevância da publicação dos primeiros livros intitulados Psicologia da Música nos anos 1930 e 40, da fundação do cognitivismo clássico nos anos 1950, que promoveu a revolução cognitiva nos anos 1960, que impulsionou o nascimento das ciências cognitivas nos anos 1970 e que suportou a primeira geração de pesquisas em ciência cognitiva da música ou cognição musical nos anos 1980 e 90. Cumpre a divertir que o presente estudo é dedicado aos métodos da ciência cognitiva aplicados à música, mas prioritariamente à teoria cognitivamente orientada da obra musical, ou seja, estou delimitando a discussão, a semântica cognitiva da música voltada para a produção de sentido nos processos criativos musicais. Pretendo pautar a discussão a partir do entendimento dos dois paradigmas das ciências da mente que denominam representacionista computacional e fenomenológico experiencial. O cognitivismo clássico que inspirará os futuros desdobramentos representacionistas computacionais estabeleceu as bases do pensamento de que as operações mentais envolvem processamento de informações. E a ideia primordial da mente como um processador de informações teve origem em um encontro interdisciplinar de psicologia, linguística e lógica matemática, motivado tanto pela reação contra o behaviorismo em psicologia, quanto pela noção de computação algorítmica em lógica matemática, pela emergência da linguística como prática analítica formal em sintaxe e pelo surgimento de modelos de processamento em teoria da informação. A chave para adentrar este universo especulativo era entender a nova interpretação do conceito de representação. A questão de fundo do cognitivismo clássico será encontrar quais padrões mentais seriam relevantes quando uma inteligência, seja humana ou artificial, produz representações específicas do mundo. Para isso, tais representações devem ser passíveis de modelagem por códigos simbólicos, uma computação simbólica, um modelo mecânico de pensamento. Pouco a pouco, a aplicação rigorosa de modelos computacionais levava os cientistas a avaliarem o quão seres humanos não se parecem com protótipos computacionais. Surgia então uma crítica à ciência cognitiva pouco atenta a modelos mais verídicos de uma humanidade. Contudo, ao longo dos anos 1970, o computacionismo cognitivista fomentou as pesquisas seminais em cognição musical. A inteligência artificial e a neurociência computacional, esta, que estuda o processamento de informações no cérebro, se integravam melhor e os novos modelos conexionistas tornavam-se a corrente mais influente em cognição musical. Assim, o período de 1970 a 1985 viu nascer os estudos de cognição musical. Mas esse período também assistiu ao surgimento de uma neurociência cognitiva, esta dedicada aos fundamentos biológicos da cognição, antes negligenciada pelas ciências cognitivas. E as descobertas neurocientíficas passaram a oferecer um corpo relevante de evidências empíricas acerca de como as atividades incorporadas moldam a cognição humana. Na virada para os anos 1980, a biologia e a ciência cognitiva chegam à mesma ideia. A cognição humana não é a apreensão de um mundo externo independente por uma mente dele separada, mas em vez disso está na geração ou na atuação interativa do organismo com o mundo. A pesquisa assim chamada enacionista passava a compor um programa de ruptura radical com os formalismos de processamento de informações e de representações simbólicas. Nos anos 1990, este aporte teórico metodológico também passava a orientar a musicologia cognitiva para os processos de aquisição de conhecimento musical ao invés de enfocar os conteúdos musicais eles mesmos. Com o advento dos simpósios de cognição e artes musicais no Brasil, no início dos anos 2000, a produção brasileira começava a se consolidar. várias subárias se desenvolveram, sejam dedicadas à educação, às ciências da saúde, às ciências humanas e às neurociências. Mas o escopo do presente estudo aborda exclusivamente o espectro de investigações semânticas vinculadas aos processos perceptivos e criativos em música. Destacam-se investigações dedicadas à significação musical em geral, ao sentido do objeto experiencial da música em oposição ao sentido do signo musical, à percepção como suporte ao entendimento, à emoção enquanto processo de produção de sentido, ao mapeamento cognitivo entre domínios experienciais e semânticos como função da memória, à antecipação e a expectativa como dispositivos cognitivos de elaboração formal em música, dentre vários outros tópicos implicados na experiência da música. Assim sendo, verifica-se que o conceito de experiência tem se mostrado o cerne da pesquisa brasileira em cognição musical no âmbito dos processos criativos e ao permear diversas perspectivas de estudo da música, evidencia-se o caráter metodológico dessa produção musicológica, cujos processos investigativos se entrelaçam com a poética e os atos interativos com a música. Obrigado pela atenção. Obrigado, professor Marcos. E agora passamos à última apresentação que teremos na mesa de hoje sobre o capítulo que está sendo desenvolvido pelo professor Rodolfo Coelho de Souza, que trata da recepção brasileira das teorias da semiótica aplicadas à música e o pesquisador Juliano Lucas fará a leitura da apresentação do professor Rodolfo. Chegou. o Juliano meu orientando vai fazer o meu papel. só um relato. Só um relato. Boa tarde, então. Teorias da narratividade ressonâncias no Brasil de Rodolfo Coelho de Souza. A teoria da narratividade, assim como as teorias da intertextualidade e das tópicas, deve ser entendida como um capítulo das teorias de significação musical. Assim como a intertextualidade, a teoria da narratividade musical nasce nos estudos literários. As linhas da semiótica que influenciam diretamente os estudos de significação musical são as de Pierce e a de Greymar, em abordagens, respectivamente, bottle-up e top-down da relação entre o signo e o discurso. O uso de discursos narrativos para relatar a recepção crítica de obras musicais descende da tradição do século XIX. Por exemplo, a história do Brasil de Renato de Almeida, escrita em 1926, tem muitas passagens desse tipo. No contexto recente, Willy Corrêa de Oliveira foi o primeiro a questionar a narratividade musical no livro Beethoven, proprietário de um célebro de 1979, onde discute a recepção da sonata apassionata de Beethoven segundo o modelo narrativo. Adepto na época do estruturalismo de Humberto Eco, que negava a existência do nível semântico na música, a conclusão de Willy é a negação da narratividade musical. No mesmo ambiente da USP, J.J. de Moraes, seguindo a crítica francesa de Jean-Kéle-Viche e Nathier, chega à conclusão semelhante postulando o caráter inefável do discurso musical. Essa discussão, em última instância, ecoa a disputa do século XIX entre os defensores da música absoluta com Hans Liske e a música programática com Liske e Wagner. Como aponta Ilsa Nogueira, o interesse na narratividade musical, que parecia sepultado pelo predomínio da música absoluta na modernidade, a estética do serialismo segundo seu paradigma mais óbvio, renasce na pós-modernidade. A semiótica de Greymar, com sua origem na análise do discurso literário, parece a abordagem mais fecunda para o estudo da narratividade musical. O finlandês Eero Tarasti é o teórico seminal para essa corrente. Seu tratado de semiótica traz uma análise seminal da narratividade em Chopin. Aliás, o mesmo Tarasti havia publicado em 1987 um longo ensaio sobre a obra de Villa-Lobos, produzida em 2021, em que, ocasionalmente, a perspectiva narrativa já aparece. Na esteira da semiótica de Pierce surge em 1980 a escola de Rathner, que agrega pesquisadores influentes no Brasil, como Agavo, Rathen e Monelli, que postulam a importância do nível simbólico no discurso musical, sendo que a teoria das tópicas é a sua face mais visível. E outros, como Almen, Klein, Highland e Grabowski, ampliam as perspectivas do estudo da narratividade musical. Correndo independentemente de outras raias, encontramos Cramer, usando teorias da literatura extrapoladas para a música, e Schmalfeld, que retoma o problema proposto por Dauhaus sobre a sonata Tempestade de Beethoven para elaborar uma teoria que transcende os aspectos meramente formalistas do discurso, reconhecendo, assim, como Almen, a existência de uma narratividade musical intrínseca. Essa última afirmação nos obriga a registrar que os estudos da narratividade musical se dividem em dois campos, o da narratividade extrínseca, que relaciona o discurso musical com outros discursos paralelos, como literários e pictóricos, e o da narratividade intrínseca, que postula uma análise que busca ir além da análise formal, visando o entendimento da teleologia do discurso musical, baseando-se em agentes, conflitos expressivos, tópicos, isotopias e arquétipos narrativos, como romances, tragédias, ironia e comédia. Nossa constatação é que os pesquisadores brasileiros mixam elementos das duas perspectivas em seus textos, Ilsa Nogueira estuda a obra de Widmer e a performance de Marta Herr, junto com Falso Borém. Gerling estuda a narratividade em oito sonatas brasileiras. Dudeck, em diversos artigos, aborda a narratividade da obra de Leopoldo Miguez. Paulo de Tarso Salles, em diversos textos, se dedica à narratividade nas obras de Vila Lobos, ampliando sobremaneira a contribuição de Taraste. Heloísa Valente, uma herdeira direta de Taraste, se dedica à narratividade na música popular brasileira, incorporando o texto literário. Acácio Piedade, que inicia sua trajetória pela antropologia, traz interessantes contribuições a partir da teoria da retórica. Eu mesmo, caso Rodolfo, que tenho buscado estudar a narratividade musical em algumas obras de Nepomuceno. Numa outra perspectiva, invertendo o vetor analítico para o vetor composicional, encontramos os trabalhos instigantes de Marcos Nogueira, estudando o papel da narrativa na gênese do trabalho de compositor, e a mesma perspectiva que é utilizada por Acácio Piedade e Paulo Acosta Lima em alguns de seus trabalhos. Como se trata de um artigo em progresso, é provável que encontramos ainda outros autores e outros trabalhos que ainda não registramos e solicito a colaboração dos colegas para indicar as lacunas existentes. essa é a contribuição. Muito obrigado, Juliano e Rodolfo. Então, finalizamos assim a rodada de apresentações das teorias e eu abro agora a mesa para discussão. Eu acho que os membros que estão participando virtualmente e acho que os membros também aqui presenciais e inclusive o nosso público pode ficar à vontade agora para contribuir. Acho que quem está no Zoom a gente pode ficar à vontade para abrir o microfone e se manifestasse se tiver interesse. Não? Então, eu tenho uma pergunta, na verdade não é uma pergunta, mas é mais uma curiosidade sobre as teorias chenquerianas no Brasil. Vocês comentaram, eu acho que tem 25 ou 26 trabalhos, alguma coisa assim, que tratam da revisão conceitual e estado da arte. Eu fiquei curioso para saber quais são esses trabalhos, pelo menos de forma geral, e sobre que conceitos eles tratam. Não sei se vocês querem falar. Vou falar de memória, mas são em grande parte teses e dissertações de uma nova geração de pesquisadores da obra de Schenker, como, por exemplo, Rafael Fortes, a Renata Coutinho, o Ivan Nabuco, que, por exemplo, o Ivan está trabalhando com um assunto que decorre da própria publicação do glossário de termos chenquerianos que ele está fazendo um estudo de... Especialmente, especificamente... Eu não sei se é o microfone aberto. Mas, enfim, esse tipo de perspectiva, o conceito de organicidade tratado pelo Rafael Fortes, a Renata Coutinho analisando as teorias formalistas, formalistas, não, desculpa, o campo da análise e performance e a influência das teorias estruturalistas, especialmente a de Schenker. Então, uma coisa que faltou falar no momento da nossa apresentação é que, de certa maneira, as fases também encontram uma correspondência geracional também. tem uma primeira geração, uma segunda e agora uma terceira trabalhando. E essa terceira tem mais essa cara de revisores e de filólogos da obra de Schenker, sem excluir a aplicação, claro, da teoria. É, eu noto também que tem uma questão assim, que, ok, a teoria é aceita, você pega qualquer livro norte-americano ou inglês, vai aparecer como apareceu hoje no trabalho de vocês, vocês estão falando da teoria pós-hrimaniana, estão usando uma forma de escrita que é identificada com o gráfico linear reducionista. Então, isso já é muito aceito e não é mais assim, passível de discussão. então, isso também é uma nova etapa que eu acho que fica bem visível nos documentos mais recentes. Esse processo de... tá, ótimo. Vou passar. São esses processos de hibridismo, né, que eu acho que vários autores mencionaram, o Norton, a professora Ilza, vocês... Sim, essa miscigenação. Miscigenação, talvez, é. Qual que a gente pode fazer para trazer o Schenker para o Brasil de uma vez por todas? Da minha parte, seja bem-vindo. Já chegou. Professor Didier, pode ficar à vontade. Opa, sim, uma pergunta para vocês, colegas, que trabalharam sobre justamente a importação de teoria, essencialmente de origem agro-saxona, né? se vocês também abarcaram no seu levantamento de trabalhos aqui no Brasil, pesquisadores se colocaram também a rebelia, ou contra, ou contestar, ou negar, enfim. Pessoas que estão entendendo se tem também um levantamento, posicionamento que justificar de alguma forma ou que justificaria a aceitação de determinada teoria. Não sei. Não sei se no levantamento de você aparece esse tipo de material. É só uma pergunta. Por exemplo, num artigo de... de quando é o artigo do Marcos Brando de Lacerda? 97. 97, o Marcos Brando de Lacerda... Bom, a tabela certa para mostrar para nós. Na primeira fase, surge um artigo que coloca um condensado da teoria de Schenker e uma explicação da teoria de Schenberg, mas não toma partido de nenhum. tem esse aqui e tem esse aqui. Vis a vis sem tomar partido. Nas conclusões até... Então, na parte que eu li está sem conclusão, porque eu fui atrás do artigo e falei assim, tá, mas acabou, e aí? Talvez eu esteja cometendo um, sem querer, uma injustiça nesse exato momento. Eu não vi uma conclusão. Então, assim, mas eu não encontrei nenhuma negação. Ou crítica, digamos assim, enfim, visão relativizando, criticando. Sim, não, isso, sim, foi contemplado, sim, porque o próprio procedimento metodológico de buscar os termos Schenker, Schenkeriano, Schenkeriana, traziam posições não concordantes, assim, em toto, né, da teoria. Então, tem... Isso está sendo abordado eventualmente, né? Sim, e no trabalho da Renata Coutinho, que é um trabalho gigantesco de levantamento, ela coloca, inclusive, visões de teorias que ela reconhece como fazendo parte desse campo da análise e performance que são, que se opõem a uma visão estruturalista. Então, às vezes a crítica já está dentro de um trabalho que traz os dois pontos de vista. Por isso que eu acho que, assim, realmente o que eu estava percebendo é que o fato de ter, de exigir, a teoria Schenkeriana exigir um conhecimento específico da notação de início, principalmente no início, eu acho que hoje em dia, como a Cristina reconhece, o uso já está muito mais disseminado, da grafia, enfim, da redução analítica, no início, ao mesmo tempo, isso era motivo de atração e de repulso, assim, em relação à teoria e de crítica, né? E muito baseado naquela crítica do Schoenberg, que o Schenker tinha retirado exatamente as notinhas mais interessantes e transformado elas em pequenas bolinhas, assim, né? Enfim, tudo que havia de encanto na música se perdia quando era reduzido. e isso eu acho que marcou muito a chegada da teoria, mas está contemplado, com certeza, assim, a gente não está fazendo um louvor. Por outro lado, o que nós, eu ainda não sei muito bem como fazer, é como lidar com os números fantasticamente gigantescos de autores estrangeiros. Essa parte aí, o Guilherme e eu ainda temos que descobrir como que a gente vai lidar com isso. E uma última coisa, Didier, que você me fez lembrar aqui, eu não encontrei, pelo menos no Brasil, a gente só está tratando de publicações no Brasil, não encontrei nenhuma que refletisse já essa posição que ganhou destaque agora nos últimos três anos do racismo estrutural na teoria schenkeriana. Então, isso é algo que já impactou muito, está sendo muito, eu acho, absorvido dentro de um pensamento decolonial, mas não se reflete numa produção que toma partido de acusar schenker de racismo, nazismo, o que quer que seja. Isso não apareceu. Isso é um fato interessante de não ter aparecido. Sim. 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 Tem um texto anterior a isso. Como é que era mesmo o nome do editor da Opus, que foi para os Estados Unidos? Budaz. O Rogério Budaz, ele tem um texto de uma palestra de abertura de um congresso da Ampon, não me lembro de qual ano, que ele pega pesado em relação a esse aspecto do schenker. Agora eu lembrei. Ok. Mas ele não está listado. Não está listado? Do ano contado? Eu acho que não. Ah, então? Não está listado. Não está listado. Está? Então, ok. Obrigada pela sua pergunta. Agora eu tenho uma pergunta para o Adolfo. Ah, ele está aí. Acho que o Adolfo estava atrás. É. Desculpa, o Adolfo. Eu acho, lembrando de um seminário que a Maria Alice Volpe promoveu no Rio de Janeiro, lá no passado de 2010, 2012, 2013, a Maria Alice Volpe promoveu um seminário em que foi muito discutido a questão da intertextualidade e eu, sinceramente, achei falta no seu plano de trabalho e na sua proposta porque tem uma quantidade enorme de trabalhos no Brasil que fazem análises intertextuais. Mas o tema não é intertextualidade. Tá bom. O tema é narratividade. E ninguém vai lidar com a intertextualidade? A intertextualidade e narratividade são duas coisas muito diferentes. Ok. Eu tenho até um artigo sobre o Neopomoceno que às vezes você tem narratividade decorrente de intertextualidade. Isto é, você está narrando uma história a partir de um outro texto, pela semelhança com outro texto. Você pode acontecer isso. mas isso é um caso raro. Não é normal você ter uma narratividade a partir de intertextualidade. Isto é, muitas vezes, a obra é escrita em si mesmo sem nenhuma concorrência a uma outra obra para incorporar uma narratividade. E eu tenho especial interesse na narratividade intrínseca. esse talvez seja o meu drama. Que é meio que eu fiz aqui naquela minha apresentação, que ainda o trabalho em progresso está muito ainda incipiente. Deve ter outras. Recebi críticas muito interessantes que eu vou tentar pensar e rever o trabalho em função dessas críticas. mais que... Isto é, porque o problema da narratividade extrínseca é muito velho, quer dizer, é século XIX. Todo o modernismo brasileiro fez o elogio de Villa-Lobos baseado em narratividade extrínseca. Porque a música dele é a floresta amazônica, porque é os nossos passarinhos, as nossas coisas. Isto é, está ouvindo a música e está associando elementos externos que não necessariamente têm nada a ver com a música em si. É fantasia em cima da coisa. Isso é um tipo de narratividade extrínseca que já foi praticado. Eu fui colega do Caldeira Filho no Estadão nos anos 1970, 71, e a crítica musical dele era sempre narratividade extrínseca. Porque eu ouvi esse Chopin e aí as borboletinhas passaram pela minha cabeça. Era uma época de coisa. Se eu for voltar, é esse tipo de coisa. Não, não. Não, não. Depois eu estou... Aí eu trabalho infinito, entendeu? Porque você tem... O que eu tenho procurado buscar, não que esse tipo de abordagem seja errada, não tem nada de errado, mas você pega o trabalho da Ilza, por exemplo, que faz uma análise exaustiva de uma sinfonia do Widmer e, claro, incorpora narratividades extrínsecas porque elas são, inclusive, tem a ver com o filme. então as imagens e os temas e os títulos são extrínsecos, tem tudo a ver de coisa, mas não exclui uma preocupação de entender como aquilo funciona dentro da própria obra. Agora, gente, vocês me meteram numa rascada porque você fazer esse levantamento precisa muito tempo e muito conhecimento. Eu estava entrando nesse assunto e fui pego de calça curta nessa brincadeira de tentar fazer mapeamento da narratividade e da teoria no Brasil. É difícil, gente, não é fácil. De qualquer maneira, eu acho que é muito importante que eu levantei não uma lebre, porém duas, porque se a gente for pensar na produção de textos escritos dos últimos anos, não tanto das pessoas que vêm da composição, mas que vêm da performance, intertextualidade e um tipo especial de intertextualidade que, me perdoem, vou fazer o saudadinho aqui, que é a comparação de gravações e usar, precisamos do segundo volume. Paro aqui. Eu entendi, bem, a gente tem, dá para você detalhar mais? Tem um número enorme de produções na área de performance que analisa músicas pela via da intertextualidade, o diálogo entre compositores, um compositor que dialoga com vários nas suas produções. E existe um tipo de trabalho que vem da performance, que eu não sei se a Catarina vai abordar ou não, que é a comparação de performances, a análise de performances, que é uma via que no momento é muito rica, muito efervescente. Inclusive, é método pedagógico. Eu conheço professores de instrumento que o ensino da interpretação é feita pelo método de comparar versões. Sim. e depois montar uma versão própria a partir dessa, esse pedacinho aqui resolveu bem, copio aqui, a gente montou melhor aqui e faz uma polagem de soluções. Só que tem uma questão que também já foi estudada na cognição, que eu chamo aqui de cognição, que copiar ou imitar um determinado artista é impossível. então assim, porém, isso mostra o quanto a área da performance tem enveredado por esses caminhos. Mas só quero deixar isso aqui, eu não quero complicar a vida de ninguém, muito menos a minha, mas eu sinto falta dessas inter... desses diálogos, dessas conversas. Mesmo porque essa ideia de você trabalhar copiando um outro autor é o método da Academia de Belas Artes. É um método composicional, então serve para a interpretação, serve para a composição, serve para a pintura, serve para a arquitetura, serve para tudo, entendeu? Você vai tratar dele. Deus me livre. Ok. I rest my case. Ok. Mais alguém? Espera me dizer. Ninguém ali com mãozinha. Eu não vejo ninguém com a mãozinha daqui. Eu queria comentar uma coisa que ficou mais evidente agora e que a gente não fugiu dela no momento de fazer o levantamento sobre a análise chinkiriana, porque, inclusive, aquela subdivisão em linhas, ela contempla, na verdade, outros temas aqui de outros capítulos do livro, outras linhas de análise musical, de teoria musical. O que dá para perceber é que esse livro como um todo vai mostrar não só cada linha, o desenvolvimento de cada linha, mas exatamente as interseções, que são muitas. Em todas as linhas tem um contato com alguma outra, tem autores em comum e tem trabalhos híbridos. Isso eu acho que vai ser um grande assunto para quem fizer a apresentação ou o prefácio, que é uma questão também que eu acho que tem um espaço de interseção e de colaboração nisso, que aparece na exposição de cada capítulo. Yusa? Alô? Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim. É que eu não consigo ver ninguém, nem a mim mesmo, mas eu ouço vocês e eu queria rapidamente parabenizar a organização da mesa e aos participantes pelo poder de concisão principalmente, porque eu tenho lido trabalhos que partem de 40 páginas até 80 por aí e conseguir apresentar isso num tempo de 8 minutos é um recorde, né? Então, gostei muito da mesa e parabenizo a todos e continuemos discutindo isso. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Yusa. Então, eu acho que eu aproveito a fala da Yusa para encerrar a mesa, nós estamos no nosso horário já, agradecer a participação de todos os membros, né? Presentes aqui e presentes virtualmente e também daqueles que estão assistindo aqui a apresentação e convidar a todos para a assembleia que teremos agora às quatro e meia. Muito obrigado e é isso. E aí é isso. Obrigado. 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 Ricardo tá em casa? Tô. Ah..., cadê você? Eu tô saindo viu? Ah..., tá bom nha... Elyatta. Esse negócio cabe nuvo... Tá bom, eu vou... Visitar a Tia Marilson. Tá, tá puxando aí. Não faço se precisa, porque eu vou voltar a ser que meia por aí. Né? Vou encontrar ali. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Olá, tio. A Liza tá falando. Ela tá entrando. É. Tudo bom? Eu vim participar mais. Que bom. Pode viajar amanhã. Eu vou viajar amanhã. Já tá certo? Que bom. Que bom. Mery, finalmente... Sabe que eu esqueci quando eu saí da casa do Nilceia já há meio dia de ir lá na... Não, não deixei, não. Ah, voltou lá? Não, querida. Eu não comprei. Ah, não comprei. Eu ia pegar na volta. Esse negócio é ruim, né? Ah, tô começando a volta. Tem um jardim aqui nessa... Vamos te dedicar. É, tá. Pra você tá dividindo. É melhor sair... Ah, eu não gostei. Não, você sai. Não, como entrei? Não. Não, você sai direto. Não. É, não dá. Já vai. Tá? Muito. Vou precisar bater... Não é? Não é? Atrapalhando. É. Deixa eu encostar devagarinho. Não dá nem pra eu ver. Não dá nem pra eu ver. Vai dar, mãe. Não. Porque sai pelo mesmo lugar, né? Sim. Porque fica cheio de carro aqui, né? É. Então, foi... Se na praça a gente tiver algum local que a gente possa dar uma parada rápida, eu pego. A gente compra lá, muito. A gente continua pela... Tá certo. Eu queria... É, eu falto rapidamente. Isso aí. Então... Isso aqui, não sei se você... Tá tudo certo. Tá com peso, mas eu não sei mesmo. Eu tinha picada? Não. Eu não tinha picada. Mas eu fiz uma coisa ali. É. 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 Eu não sei se você... 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 Especialmente pra ele. Mas é bom. Eu também. Eu também. Obrigada, Nívia. eu estava assistindo uma mesa redonda onde eu participei, mas através de vídeo, estava assistindo minha apresentação e a de outras terminou justamente 10 minutos atrás você já fez a apresentação? já aqui? não, em Curitiba você deixou gravada? foi, gravada grava a banda e depois a gente se assiste em Curitiba Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto